Boa tarde, meu povo. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, boa tarde. Terminando aqui rapidinho e vamos começar, tá? Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais uma live. Deixa eu saber mais de vocês aqui, você que está hoje aqui me assistindo nessa live. Você já entende alguma coisa de marketing digital? Você já sabe alguma coisa sobre vendas online? Você já estuda, já trabalha com isso? Me fala mais de vocês aí. Eu quero saber em que nível do marketing digital você está, tá? Você que está assistindo aqui essa live hoje. Gostaria de saber em que nível do marketing digital você se encontra, tá? Quem é seguidor novo também, comenta aí, tá? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ter certeza de quem são vocês que estão assistindo aqui, tá? Mas vocês sabem, né? Vocês já entendem, todo mundo que está aqui já entende que marketing digital, para você ganhar dinheiro, não só no marketing digital, mas na vida, você entende que você tem que aprender a vender, correto? Correto? Vocês entendem isso? Que o segredo, né, dos milhões, digamos assim, é a venda, tá? Deixa eu ver aqui. As aulas, mas com pouca dificuldade, colocar a mão na massa, é assim mesmo, no começo é assim mesmo, tá? Nunca trabalhei, gostaria de aprender. Será que 58 anos dá? Com certeza dá. Com certeza com 58 anos é possível, tá? A idade não é problema. Já ganho no orgânico, falta agora um patrocinado. Top, 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 top. Vamos lá, comenta aí, eu sou seguidor novo, bacana. Galera, é isso, tá? Eu tô pensando em que pé que eu vou levar essa live, né? Eu tenho que saber em que nível de abordagem eu vou fazer, né? Não posso fazer qualquer abordagem, né? Principalmente pra quem é seguidor novo, pra quem não sabe de marketing e tal, né? A gente precisa ter uma abordagem um pouco mais simples, digamos assim, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu entendo um pouco, sei que precisa de muita dedicação, persistência, consistência, seguidora nova. Vamos lá, ó. Montado agora, top. Top. Olha aí, galera. Gostaram do cenário novo? Vocês perceberam alguma coisa diferente aqui atrás de mim? Hã? O que vocês acharam do meu cenário novo aí, tá? O que vocês acharam aí do meu cenário novo? Você ensina estratégias de marketing e vendas ou só subir campanhas? Ensino as duas coisas, subir campanhas e ensino estratégias também, tá? Ensino as duas coisas. Quando vai abrir vagas pra comunidade, Reginaldo? É... Dia 8 de março, eu vou abrir só 500 vagas. Da última vez, nós preenchemos em 24 horas as 500 vagas. Dessa vez, o desafio é preencher em uma hora. Eu acho que eu vou conseguir. Ó, tá a sua cara o cenário. Top, Serginho, top. Cara, gostei demais desse cenário aqui, agora que eu mandei fazer. Acho que ficou bem legal. Rindo de você brincando com seu filho. Cara, hoje foi comédia. Hoje foi comédia demais, eu acho. Eu tô muito velho pra essas coisas, galera. Pô, quem não me acompanha aí no Instagram, hoje eu tava lá na brincadeira com meu filho lá. Cara, foi muito legal. Celso, eu vou trocar o link do site. Valor pra entrar na comunidade. Olha só. Na verdade, se você quiser entrar hoje na comunidade, você consegue. Por apenas R$ 997, tá? Você pode entrar hoje. Dia 8, eu vou abrir 500 vagas promocionais, tá? Dia 8. Beleza? Só dia 8. Mais uma vez, da última vez que eu abri 500 vagas, a gente fechou em 24 horas as 500 vagas, tá? Dessa vez, eu vou tentar fechar em uma hora. Então, fiquem de olho, tá, galera? Vocês fiquem de olho. Não perde a sua oportunidade. A galera da comunidade tá voando, tá voando, voando. Cara, teve gente que entrou em janeiro e fez em 30 dias R$ 30 mil. Teve gente que fez R$ 17 mil, R$ 20 mil, R$ 12 mil e assim por diante. Isso agora. Começou agora, tá? Só pra vocês terem ideia. Vocês se não encontrar pelas plataformas que clique bem, que já visou, buy goods. Cara, Charlson, olha só. Eu só vou entregar isso lá dentro da comunidade no mês de abril, tá? No mês de abril. No mês de abril, eu vou entregar pra galera da comunidade. Inclusive, eu já morei nos Estados Unidos, né? Muitos não conhecem minha história. Eu já morei nos Estados Unidos. Mas eu comecei lá, mexer com essas plataformas. Então, eu tenho um know-how gigante pra mostrar essas plataformas gringas aí pra vocês, tá bom? Vamos lá. Passo pra comunidade. Tem que entrar de novo. Não, Reinaldo. Você já faz parte. Quem tá na comunidade é por um ano, né? Você tá um ano comigo ali na comunidade pra gente destravar. Inclusive, essa aula que eu vou entregar aqui hoje pra vocês é uma aula que faz parte dos membros da comunidade, ok? É uma aula que faz parte. Hoje, o que eu vou fazer? Hoje eu vou mostrar alguns produtos que eu vou rodar como afiliado, uma estratégia bem básica, tá? E vou acompanhar os produtos ao longo dos próximos dias. Só pra vocês terem um gostinho do que é fazer parte da comunidade. Só pra vocês entenderem qual que é a minha proposta. Minha proposta não é simplesmente chegar ali e jogar, né? De qualquer jeito e deixar pra lá. Não. Inclusive, esse ano de 2023, o bicho vai pegar, cara. Vai ser muita coisa top na comunidade, tá? Vai ser muita, muita, muita coisa boa mesmo. Eu vou testar muitos produtos na comunidade. Muitos produtos. A gente vai acompanhar, vai rodar, vai acompanhar os produtos rodando. Cara, vai ser sensacional, tá? Vai ser realmente ali uma coisa muito fora da curva, tá? Nada contra, né? Cada um faz o que quer, mostra a sua vida como quer na internet. Mas a minha pegada aqui não é mostrar a minha vida. A minha pegada é mostrar o que eu faço. É ensinar, tá? Eu acho que a minha vida pessoal... Sabe, eu não curto muito mostrar tantas coisas. Mostro uma coisa ou outra que eu acho legal compartilhar. Mas, enfim, da minha parte, vocês nunca vão ver essas coisas de ostentação. Meu foco realmente é ensinar, tá? Ensinar o que é real. Real. Tá bom? Até porque eu tenho um objetivo. Meu objetivo não é ostentar. Meu objetivo é, aos 40 anos de idade, poder ficar tranquilo. Tá? Só curtindo com meus filhos, viajando mundo afora. Sabe? Minha ideia é essa. Meu ideal de vida é esse. Trabalhar só por hobby, né? Quando bater aos 40 anos de idade. Tá bom, gente? Marketplace você não vai vender nunca. Você não vai conseguir. Ó, essa aula aqui, ela serve para você rodar qualquer produto como afiliado. Porque qualquer produto que você for rodar como afiliado é uma campanha de vendas, tá? Logicamente que produto físico tem as suas peculiaridades. Tá bom? Mas, enfim. Cus 29 eu consigo aplicar e ter resultado em outro tempo? Não sei. O resultado, o tempo que leva para ter resultado, isso é completamente relativo. Não existe isso. José, você vai ensinar YouTube, TikTok, Tabula ou vai trazer atualização do Método Start? Matheus, o Método Start, ele tem, ó... Tem 15 dias que eu coloquei aulas novas de YouTube lá. Tá? Ele não é mais vendido. E todas as atualizações eu mando ver na comunidade também, tá? Comunidade, essa semana eu acabei de entregar módulo de TikTok. Ainda faltam algumas aulas. Estou terminando de entregar módulo de Google completo com YouTube Ads, Google Ads, Tabula, Outbrain, entendeu? Tudo, tudo, tudo isso, tá? Tabula não tem no Método Start porque na época não tinha mesmo. Não era proposta ter no Método Start. Pelo menos eu acho que não. Mas se você tinha lá, eu coloco também, não tem problema nenhum. Mas o Método Start, ele não existe mais. Ele é fechado, não existe mais, tá? Hoje é comunidade, meu negócio digital. E aqui vão ter absolutamente todas as atualizações e novidades do mercado digital brasileiro. Absolutamente todas, tá? Só para vocês terem ideia, né? Muita gente às vezes pergunta, ah, José, mas só você que vai dar aula. Sim, é o Josué que dá 99% das aulas, tá? 1% é uma ou outra participação. E as pessoas que eu trago, só para vocês terem ideia, uma das pessoas que vai estar comigo atendendo ao aluno é a minha irmã. Minha irmã, eu treinei ela pessoalmente, tá? Como gestora de tráfego. Ela vai a partir de março, vai pegar e vai ser suporte para a galera com unidade. Tem o Vitor também que é meu gestor. Só esse mês, eu acho que foi uns 50 mil que ele rodou lá para mim, sei lá. Também fica lá. Vocês têm noção do que é vocês terem dois? Não é mais um, tá, gente? São dois gestores de tráfego treinados diretamente por mim que rodam as minhas campanhas o dia inteiro à disposição para ajudar os alunos. Isto não existe em nenhum lugar do Brasil, tá? Só para vocês terem noção. Isso é só o começo. Eu quero chegar a um time de cinco gestores de tráfego que inclusive vão selecionar de dentro da própria comunidade ali, tá? Galera que é da comunidade, a gente vai ter um processo de seleção entre os próprios alunos da comunidade ali, tá? Para trazer mais gestores de tráfego para a equipe. Sim, aula de caixa rápido tem. Tem sim aula de caixa rápido. Tem aula de caixa rápido também, tá? Galera, vamos lá. Fiz uma grande introdução. Nem queria que fosse tão grande assim. Eu quero rodar as campanhas, tá? Até porque eu não tenho muito tempo. Há cinco horas, estourando, eu tenho que encerrar essa live porque eu tenho compromisso com vocês. Então, vamos lá, tá? Eu vou começar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Vamos lá. Comunidade. Deixa eu achar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a página aqui, ó. Partilhando a tela do computador para vocês aqui. Só um minutinho. Aqui, aqui são os produtos da comunidade, meu negócio digital. Produtos, em sua grande maioria, totalmente exclusivo para alunos da comunidade. Totalmente, tá? Bom, aqui, ó. Hoje, eu vou começar com esses aqui, ó. VT Cursos. VT Cursos é parceiro da comunidade, meu negócio digital, tá? Vou clicar aqui, ó. Olha o tanto de opção que a gente tem aqui de produto só desse aqui, que é o VT Cursos, tá? Daqui, eu selecionei alguns, tá? Deixa eu mostrar para vocês. O que eu selecionei aqui? Já está no gatilho aqui, tá? Eu selecionei aqui... Alguns templates para... Eu vou rodar a campanha hoje de templates, tá? Templates. Vou vender templates para nutricionistas, psicólogos... Ah... E qual foi o outro aqui que eu deixei selecionado? E para... Cadê, cadê, cadê você? É isso aí. Nutricionista, psicólogo e... Gastronomia, confeitaria. Três nichos. Por que eu selecionei esses três nichos? Vamos lá. Gente, por exemplo, a galera de gastronomia, de confeitaria. Olha hoje quantos negócios tem no Instagram de pessoas que vendem bolo, cupcakes, essas coisas. Cara, são muitas pessoas que fazem isso. Muitas pessoas que fazem isso. E essas pessoas não têm tempo para criar suas postagens no Instagram. Então, preciso dar uma solução para elas. E a solução é entregar os templates já prontos, tá? Então, tem essa galera da confeitaria, tem os nutricionistas. Tem gente que mexe com marketing digital, que quer um feed mais bonito também, né? Então, hoje eu vou focar nessa estratégia de entregar uma solução para quem usa Instagram, tá? Tenho que pagar para entrar na comunidade? Sim, com certeza. Com certeza. Aproveito que a gente está entregando aqui gratuitamente, tá? Bom, então eu quero entregar essa solução para as pessoas hoje. Tem outro aqui que é um curso de açaí delivery também que eu quero rodar, tá? Que é exclusivo aqui de parceiro da comunidade também. Eu não sei se vai... Hoje provavelmente não vai dar tempo de eu rodar ele, mas ao longo da semana eu vou rodar. E tem esse aqui também, que é o curso de hipnose, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É um curso muito legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou começar a rodar ele. Está super em alta. Olha só. Está super em alta isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Olha só. Está muito em alta. Nicho gigante e pouco explorado aqui, ó. Hipnose, tá? É um produto para terapeutas, psicólogos. Cara, tem muita gente para comprar isso aqui. Está vendendo muito. Está muito em alta, tá? Então é um produto que eu vou rodar, tá bom? De hipnose, tá? Produto de hipnose. Só para vocês terem noção, tá? Ok, dito isso, o que é que eu vou fazer agora para vender esses produtos? Os produtos, para quem é muito iniciante, quem está zerado, quem fica meio perdido quando eu estou aqui falando, esses produtos não são meus. Eu vou fazer anúncios para esses produtos. E cada venda desses produtos me gera uma comissão, tá? E através dessas comissões que esses produtos me geram, eu faço vendas. Vendas a ponto de chegar naqueles resultados ali que vocês estão vendo atrás da minha cabeça que eu não vou ficar mostrando o resultado para vocês, eu acho que não preciso, né? Tem necessidade disso aqui, tá bom? Já deixei a BM aberta aqui. BM, gente, é o Business Manager. É o Gerenciador de Anúncios do Facebook, tá? Ou da MetaEdge. Lembrando que os anúncios para Instagram são feitos aqui. Ah, José, eu quero anunciar no Instagram. Então é aqui que você vai anunciar para o Instagram. Não sei fazer isso aí, não sei chegar nessa tela que você está. Então joga no YouTube e pesquisa como criar uma BM no Facebook, tá? Como criar uma conta de anúncios no Facebook, uma conta de anúncios profissional no Facebook e bota assim, Josué Bonfim. Que aí vai aparecer um vídeo meu te explicando como fazer essas coisas, tá bom? Então sempre que você tem alguma dúvida de anúncios na internet, alguma coisa, você digita a sua dúvida no YouTube e digita Josué Bonfim. Que vai ter um vídeo meu lá te explicando, te respondendo passo a passo como fazer as coisas que você está em dúvidas, tá bom? Então aqui é onde a gente cria esses anúncios que botam dinheiro no bolso da gente. Faz essas vendas automáticas e tal. É aqui que a gente faz isso aí, tá? Inclusive, deixa eu perguntar aqui. Galera que está aí assistindo, vocês sabem criar uma BM? Vocês sabem chegar aqui nessa tela onde criar anúncios? Gostariam que eu mandasse um vídeo bônus para vocês? Eu posso mandar lá nos grupos, tá? Se vocês quiserem, eu posso mandar lá nos grupos. Uma videoaulazinha mostrando como que cria isso aqui, como que chega nessa tela aí, tá bom? Conteúdo. Como ter conteúdo nesses dias? Não tem conteúdo, gente. Eu não vou vender com conteúdo. Bota isso na cabeça de vocês. Eu não estou aqui para fazer conteúdo, gente. Eu não estou aqui para fazer conteúdo. Eu não estou aqui para precisar aparecer para vender. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para vender sem criar conteúdo. Sem aparecer. É para isso que eu estou aqui essa tarde, tá? Não estou aqui para ficar com um negócio de criação de conteúdo, não, galera. Não sou contra. Adoro quem cria conteúdo, tá? Adoro quem cria conteúdo. Mas não é o caso. Se você for depender de só criar conteúdo, cara, você não vai crescer. Tá? Você não vai conseguir. Tá bom? É muito complicado. Beleza? Então, estamos aqui na tela. Qual que é o primeiro passo na hora da gente criar um anúncio? O que é que... A gente precisa de três coisas para criar um anúncio, tá? A gente precisa de três coisas. Beleza? Três coisas. Número um. É um anúncio de quê? A gente precisa definir a finalidade desse anúncio, tá? Então, a gente precisa definir a finalidade desse anúncio. Uma vez que você definiu a finalidade desse anúncio, você vai para o resto, né? Então, vou clicar aqui, ó. Criar. Qual que é a finalidade? Vendas. Ok. Então, é um anúncio de vendas. E o que é que eu preciso para fazer um anúncio de vendas? Eu preciso de duas coisas. Pixel e página no Facebook. Eu preciso dessas duas coisas. Pixel e página no Facebook. Beleza. Então, eu preciso de um pixel e de uma página no Facebook para rodar o anúncio. Então, tá. Então, eu vou fechar aqui e vou criar o meu pixel e criar a minha página para rodar o anúncio, tá? Então, eu vou vir aqui em configurações da BM. Vamos lá. Configurações aqui. Vim aqui em configurações. Primeira coisa que eu vou criar. Página. Eu preciso criar uma página para anunciar, tá? Vamos lá. Então, eu vou começar anunciando o pack para confeitaria, né? Então, eu vou clicar aqui, ó. Criar uma nova página. Aqui eu coloco artista, banda ou figura pública. E eu coloco assim, ó. Confeitaria. Deixa eu ver se é confeitaria mesmo o produto aqui, só. Deixa eu ver aqui. Para psicólogo. É, confeiteira. Isso mesmo, confeiteira. Confeitaria Feliz vai ser o nome da minha página. Eu coloco aqui, ó. Como blogueiro, tá? Porque, Josué, por nada. Eu crio assim e dá certo. Só por isso. Então, vamos embora. Bom, acabei de criar a página. Vou atualizar. Confeitaria Feliz, tá? O que é que eu vou fazer aqui agora? O que é que você vai fazer, Josué? Você clica aqui, ó. Adicionar pessoas. Vai adicionar você mesmo. E você vai dar ok aqui em todas essas opções, ó. Acesso, Facebook, controle total. Tá vendo, ó. Todas as opções. Atribuir. Beleza. Página está criada, tá? Aqui a gente já consegue rodar. A gente já consegue usar essa página para rodar. Se eu clicar aqui em ver página, lógico. Tem toda a parte de configuração da página para ser feita, tá? Tem toda a parte de configuração da página para a gente fazer, tá? Aqui, ó. Confeitaria Feliz. Que eu não vou fazer agora, porque senão essa aula vai durar três horas, tá? Mas só para vocês terem noção de que sim, aqui, ó. A gente precisa configurar a página adequadamente. Ó. Isso aqui. Olha isso aqui que está escrito aqui. Vê se vocês veem o que está na minha tela. Qual o nível de integridade da sua página? Integridade da página razoável. Não dá. Isso aqui, você vai começar a rodar anúncio. O Facebook vai bloquear a tua página. Você precisa preencher as coisas aqui para que o nível de integridade da página suba. E o teu nível de integridade na página tem que ser pelo menos bom. Tem que ficar verdinho, tá? Se não ficar verdinho, você não vai conseguir ter um bom desempenho aí, tá? Enfim, é só você vir aqui e configurar a página, tá? Mais uma vez, não vou fazer isso aqui também, porque senão a gente vai ter três horas de aula aqui. Eu vou te mostrar o básico hoje, tá? Se você quiser se aprofundar mais, me manda uma mensagem no Instagram. Assiste mais vídeos meus. Entra na comunidade. Enfim, aí vai de você a forma que você vai buscar para se aprofundar mais, tá? Tá aí, mas eu já estou cantando a pedra para você. Acho que daqui para frente você tem que buscar cada vez mais, tá? Então, página, configura a tua página, deixa bonitinha. Coloca uma foto aqui, coloca uma foto de capa, faz uma publicação. Pronto, acabou, acabou. Tá aqui, ó, igual, descreve a publicação de pós-vindas, né? Beleza. Página criada, pessoas adicionadas. Próximo passo, eu vou vir aqui, ó, fonte de dados, pixels. Vou criar um pixel para este produto. Eu vou clicar aqui em adicionar, tá? Qual que é o pixel que eu vou criar aqui agora? Então, eu gosto de deixar o pixel BM02 Marcia, que é o nome da BM. Vou colocar aqui, ó. Confeitaria. Pec Confeitaria. Que é o nome do produto. Pec Confeitaria. Pronto. Pec Confeitaria. Criei aqui o nome do meu pixel. Vou clicar em continuar. Galera que está assistindo aí, está muito complexo? Ó, vou fechar aqui, ó. Lembrando, eu estou preparando o terreno aqui para a gente rodar e fazer vendas, tá? Então, essas vendas que vocês vêm da Hotmart, deixa eu mostrar aqui para vocês. Rapidão, rapidão, rapidão. Só um minuto. Ó. Vamos ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Só um minuto. Só um minuto. Vou pegar aqui. Ó. Fazer um compartilhamento de tela aqui com vocês. Lembrando, isso aqui, gente, não é... Não é para me gabar nem nada. É só para vocês entenderem, tá? O que eu estou fazendo ali. Esse passo que eu fiz ali é para gerar... É para gerar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é só de 2023, tá? Somente nessa conta aqui. 150 mil reais. Tem mais uma continha aqui? Vou mostrar para vocês. Mais uma vez. Não estou falando isso aqui para me gabar, para me exibir. É só para você entender. Eu sei que tem muita indiciência aqui, que às vezes a gente faz isso aí e não... Não visualiza. Então, a gente tem que entender, né? Vocês têm que visualizar o... O total da coisa. Então, essa página que eu criei, esse pixel que eu acabei de criar, gente, tudo isso tem um motivo. Tudo isso serve para gerar essas vendas aqui que vocês estão vendo aí na tela, tá? Essas vendas que vocês estão vendo aí na tela. Bom? Então, aquela ali, por exemplo, é uma das contas. Vou mostrar outra aqui, ó, para vocês. Tem mais de uma conta aqui na Hotmart. Então, nenhuma das contas ali, 150... Ah, eu estou em cima ali, né? Ó. Pera aí. Aparecendo em cima. Ali, ó. 150 pau. Aqui na outra, ó. 150 pau naquela. Tem outra aqui, ó. Tem mais uma aqui. Esse aqui, ó. Mais 65 mil. Nos dois primeiros anos, meses do ano, a gente bateu aí 115 mil reais, aproximadamente. E mais alguns quebrados, né? Também tem outra conta aqui da Eduz. Na Eduz, acho que foi uns 30 mil lá. Enfim, nada demais. Bom, mas só para vocês terem noção. Então, esse processo de vendas que a gente faz no Facebook é para gerar essas vendas aqui. Tá? Agora, continuando. Continuando lá o nosso anúncio, tá? Vamos voltar aqui. Vou compartilhar até com vocês. E vamos continuar o anúncio. A gente já... Já criou o pixel. Já criou a página. Agora, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa anunciar, né? A gente precisa anunciar. Então, está aqui o pixel. Vocês estão vendo o pixel aí, ó. Essa numeração do pixel aqui, eu vou clicar. Vou precisar disso aqui, ó. Cliquei em cima. Está copiado. Pixel copiado. Certo. Agora, eu vou lá na Hotmart. Deixa eu ir aqui na Hotmart. Agora, eu vou aqui na Hotmart, tá? Vou botar aqui. Agora, eu venho aqui na Hotmart. Eu vou aqui em produtos, meus produtos. produtos, meus produtos. Ó. Vou vir aqui em ferramentas. Aqui, ó. Para afiliados. Para afiliados. Para afiliados. Ferramentas para afiliados. Eu vou rodar aqui para baixo, ó. Pixel de rastreamento. Pixel de rastreamento. Vou pegar aqui, ó. PEC. Convo a confeitaria. Vou rodar aqui embaixo, ó. Cadê? Aqui, ó. Facebook mais Instagram. Vou colar aquele número. Continuar. Continuar. Vai marcar aqui. Não. Salvar. Pronto. Pixel configurado com sucesso. Agora. Agora, a gente vai voltar lá. No gerenciador de anúncios do Facebook. Voltar aqui. Gerenciador de anúncios do Facebook. Aí, aqui, agora, ó. Pixel está aqui. Você tem que lembrar de adicionar pessoas. Uft. Adicionar ativos. Uft. Concluir. Agora, a gente volta lá no gerenciador de anúncios. E vamos criar a nossa campanha, tá? Campanha. Criar. Campanha de vendas. Continuar. Campanha de vendas manual. Por favor, galera. Por favor, sempre vão de manual, tá? Vamos lá. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Eu quero mostrar para vocês o mecanismo básico de toda a campanha. Lógico que todo anúncio que você faz para vender e ganhar como afiliado, ele tem muitas coisas para você se aprofundar, né? Muitas coisas para você se aprofundar. Mas eu quero te dar aqui a visão geral do negócio, tá? A visão geral do negócio. Porque além de te dar a visão geral do negócio, eu quero parar para responder algumas dúvidas de vocês aí, tá bom? Vamos lá. Ó. Leilão. Vendas. Você vai clicar aqui em avançar. Você não vai mexer em nada aqui. Mexe nada. Clica aqui em avançar. Aqui em conjunto de anúncios. Na verdade, eu esqueci aqui de dar o nome, né? Vou botar aqui, ó. Campanha de vendas. Vou botar aqui, ó. Campanha de vendas. Confeitaria. Aqui em avançar. Conjunto de anúncios. Aqui no conjunto de anúncios, eu vou fazer as configurações de orçamento. Quanto que eu vou gastar. Porque isso aí é uma pergunta muito comum, principalmente dos iniciantes, né? Ah, Josué. Como é que eu ganho dinheiro? Eu tenho que pagar o Facebook? Ó, gente. Quem está falando sobre a imagem sem nitidez. Tem uma engrenagenzinha aí na tela. Na tua tela. Tem uma roldanazinha. Uma engrenagem. Você clica nela. E muda a resolução do vídeo, tá? Aumenta para 720p, que vai ficar boa a resolução. É que muitas vezes vai no automático, no YouTube, ele joga para a menor resolução. Você vai lá, mexe aí na resolução, que a tela não vai mais ficar embaçada, tá? Por qual motivo eu não consigo vender no marketplace Facebook? Tiago, eu não consigo te responder assim. Podem ser vários motivos. Vários motivos, né? Mas, no geral, cara, marketplace Facebook é pouco frequentado, né? Assim, é bem relativo isso, né? O que eu vejo que o pessoal vende marketplace Facebook é móveis usados, alguma coisa nesse sentido aí. Mas, fora isso, você não vai vender nada, não. Olha lá, obrigado, ficou perfeito. Isso aí, Cristina. É só mexer na resolução aí. Então, galera, aqui é onde eu vou fazer as configurações para vender o meu produto, tá? Vender esse produto de confeitaria. Beleza. Eu marquei aqui, ó, site. E aqui ele vai pedir para eu selecionar o pixel, o bendito pixel que a gente acabou de criar, tá? Ele vai estar aqui, ó, apagadinho. PEC, confeitaria, pixel, pá. Aqui, vem uma grande dúvida de todos. Josué, eu coloco para compra ou finalização da compra? Gente, eu queria ter a resposta correta para isso. Eu queria muito, do fundo do coração. Mas não tem. Às vezes você começar com finalização de compra, dá bom, às vezes dá ruim. Começar com compra, às vezes dá bom, às vezes dá ruim. Enfim, galera, é algo muito relativo. Não existe a forma certa de qual evento selecionar. Não existe. Isso não existe. O que eu, Josué, costumo fazer? Eu costumo fazer, criar dois conjuntos de anúncios, que é essa parte aqui da campanha que nós estamos, um para a compra e um para a finalização de compra, para ver se um dos dois funciona. Eu gosto de testar dessa forma. É obrigado a testar dessa forma? É a única forma de testar? É a única forma de dar certo, Josué? Não. Não. Você não precisa fazer da forma que eu faço. Você pode só colocar para a compra e mandar ver. Você pode colocar para a finalização de compra e mandar ver. Tanto faz. Você vai escolher uma dessas formas e vai seguir sua vida. Eu vou começar com compra. Para ver. Não deu bom? Eu crio outra para a finalização de compra, para tentar recuperar a campanha. Deu bom? Aí eu mudo para a compra novamente. Então, assim, esses eventos que existem de conversão, isso aqui a gente chama de evento de conversão, que é o que você quer que a pessoa faça. O evento de conversão. Esses eventos de conversão, eles servem para a gente transitar entre eles, a fim de fazer com que a estratégia de vendas funcione. Então, você pode começar com compra. Não deu boa campanha, quer dizer que não vai funcionar mais? Não. Pode ser que funcione. Você para, cria uma nova campanha para a finalização de compra. Bota o pixel para ser aquecido, ganhar inteligência. Depois você vai para a compra novamente. Então, tem várias manipulações de anúncios que a gente pode fazer aqui. Eu estou tentando dar uma segurada aqui, porque eu sei que tem muita gente que é muito iniciante, que ainda não entende nada disso aqui. Então, estou tentando simplificar. Mas quem não sabe o que é pixel, pixel é o responsável pela inteligência dos teus anúncios. Grande parte da inteligência. Ele não é o único responsável. Mas o pixel é aquele cara chato. Quem é o pixel, José? É aquele cara chato que ouve tudo o que você fala no seu dia a dia, dentro da sua casa. E depois, quando você abre o celular, ele mostra exatamente o que você falou. Ah, eu queria comprar uma garrafinha, igual a do Josué. Abrir o celular vai estar lá uma propaganda da bendita garrafinha. Esse é o senhor pixel. É esse cara chato que perturba você. Tá bom? Esse é o senhor pixel. É o cara que sabe o que você faz. É o cara que sabe onde você mora, sabe seu telefone, sabe quem são seus amigos, sabe com quem você conversa. Ele sabe mais de você do que a sua mãe. Esse é o pixel. Tá bom? Então, esse cara é muito responsável pelo sucesso dos anúncios. Não é só o único responsável. Mas ele é um grande responsável pelo sucesso dos anúncios. Dito isso, tá? Aqui, o evento de conversão, quando você fala assim, pixel, eu quero que você pegue as pessoas que compram esse negócio aqui. Esse é o pixel. E esse é o evento de conversão. Quanto que eu vou investir por dia? Cara, hoje eu repostei uma aluna. Ela está investindo 10 reais por dia. Está no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, se você não me segue, a última foto que eu postei, tá? Está fixada lá no meu perfil. Se você for lá e comentar naquela foto, eu vou fazer um sorteio de um pixel. Eu tinha comentado que ia fazer hoje, mas, enfim, como eu tenho um compromisso inadiável às 5 horas da tarde, eu não vou conseguir fazer, porque eu quero entregar uma aula de qualidade para vocês. Mas amanhã eu tenho live de novo, amanhã eu faço. Prometo que amanhã eu faço, tá? Então, você que não me segue, vai lá no meu Instagram, arroba Josué Bonfim, me segue, comenta na foto, marca alguém para você concorrer a esse pixel amanhã, tá? E olha os meus stories, porque hoje eu repostei uma aluna lá que está investindo 10 reais por dia. Sim, você pode começar com 10 reais. Pode começar com 1 dólar. O mínimo é 1 dólar. Olha lá, Cleia. Cleia Plini, olha lá. A aluna, estou aqui, Cleia, 10 reais por dia, quanto que você está vendendo, Cleia? Fala aí, ela está na live. Então, sim, dá para começar com pouco, tá, galera? Qual que é o grande segredo para você começar com pouco? Comece com produtos mais baratos. Se você tem pouco dinheiro, você não vai vender um produto que te dá 100 reais de comissão. Um produto que te dá 200 reais de comissão. Você vai vender um produto que paga pouco. Você tem pouco dinheiro, você começa com coisas baratas. E com o passar do tempo, você vai escalando até você conseguir vender coisas mais caras, tá? Aqui vem o outro hackzinho. Nunca comece a sua campanha no mesmo dia que você está criando ela. Joga sempre para o dia seguinte. Eu boto sempre para começar ali 5, 5 e meia da manhã, tanto faz. Não, acabei de programar aqui, certo? Agora a gente vai rolar para cá. E aqui vem outra parte muito importante, ó. Média de... Você está falando sério, Cleia? Você está investindo 10 reais e está voltando 100 por dia? Meu pai do céu, velho. Estou falando. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Eu vou até beber água. Porque agora... Cleia, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, é muita felicidade, cara. Meu Deus do céu, velho. Cara, Cleia. Cara, pelo amor de Deus. Você está investindo 10 e está fazendo 100 por dia. Caraca, velho. É muito bom isso. Que sensação maravilhosa. Cara, isso é muito bom. Meu, a felicidade que eu tenho de ver os meus alunos indo bem. Cara, eu acho tão interessante. A Cleia, ela entrou na comunidade tem 4 meses. E ela estava com muita dificuldade no começo, né? Rodava para cá, rodava para lá. Não ia, não fluía, não dava certo. 4 meses, velho. 4 meses. 4 meses. E agora está indo no certo. Cara, parabéns, Cleia. Estou muito feliz por você. Parabéns, parabéns. Galera, é isso, tá? Muitas vezes não adianta você ser imediatista. 4 meizinhos, agora ela está botando 10 e voltando 100. É a benção. É a benção, galera. É a benção. Bom, vamos continuar aqui nossa campanha. Continuando aqui nossa campanha. Olha lá. Aqui é uma parte muito importante dos anúncios, que é o público, né? Eu tenho que saber para quem que eu vou anunciar. Não posso vender esse produto para qualquer pessoa. Eu estou falando de um pack de canva para confeiteiro. Não vou mostrar isso para qualquer ser humano. Vou mostrar isso para o enfermeiro, por exemplo. O enfermeiro não vai ter interesse nenhum. Então, qual que é a minha grande sacada aqui? Vamos lá. Vou vir aqui dos públicos de interesse. Certo? Vou botar assim, ó. Confeitaria. Comidas e bebidas. Vou clicar aqui em sugestões. Vamos ver aqui, ó. Sugestões. Confeiteira. Eu estou querendo procurar aqui, muitas vezes no Facebook. Ele tem cargos, empregos, essas coisas. Então, eu quero buscar essas pessoas. Ó. Vim aqui procurar comportamento. Eu vou procurar por comportamento. Comportamento. Vim aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Comportamento. Não, não, não. Vou botar aqui. Acho que vai estar em dados demográficos. Ocupação. Vim aqui, ó. Setores. Agricultura, arte, entretenimento, mídia, ciência. Matemática, comunidade. Educação. Empresa. Gastronomia. Ai, delícia. Achei. Ó. Gastronomia e restaurantes. Vamos ver se eu acho uma coisa mais específica aqui, ó. Transporte, vendas. É, não. Não achei. Não achei. Pronto. Aí, ó. Ha, ha. Ocupação. O gastronomia e restaurante. Confeitaria, confeitaria. Bom, eu acho que eu tenho o meu público. Eu queria que tivesse aqui confeiteiro. 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 Será que tem? Não. Confeiteira. Também não. Queria achar essa profissão aqui. É. Acho que é isso mesmo. Acho que aqui eu já vou pegar o público que eu preciso, tá? Eu coloquei ali um público na parte de ocupação, gastronomia, restaurantes, confeitaria, confeitaria. Ah, tá. Aí agora vem um outro público aqui, top, ó. Administradores. Administradores. De página. Administradores de página comercial. Aqui, ó. Ou seja, se a pessoa tem uma fanpage no Facebook, eu vou pegar ela. E normalmente quem tem, né? Quem faz postagem vai ter a fanpage no Facebook, né? A pessoa vai ter ali a fanpage dela no Facebook. Toma, galera. Ah, felicidade. Bom demais. Então, assim. Aqui eu escolho exatamente quem vai ver o meu anúncio. Isso aqui é um grande ponto. É um ponto onde as pessoas erram muito, sabe? Tipo, você tem que pensar. Eu sempre digo que a chave pra você achar o público, certo? É você pensar no comportamento do teu cliente, tá? É isso. É você pensar no comportamento do teu cliente. Por exemplo, o que que um confeiteiro faz da vida? Só um exemplo. Vamos supor que todo confeiteiro do mundo é casado. Então, você viria aqui e selecionaria o quê? Pessoas casadas. Vamos supor que todo confeiteiro do mundo gosta de novela. Você viria aqui e selecionaria o interesse em novelas. E assim por diante. Então, você tem que pensar qual é o interesse do ser humano que você quer atingir. E é esse interesse que você vai colocar aí. Tá? É esse interesse que você vai colocar aí. Minhas vendas, a maioria é no Facebook, tá? A maioria das vendas é no Facebook. Aqui, inclusive, eu vou ser sincero com vocês. Eu tô com vontade. Eu tô com vontade de tirar até confeitaria, comidas e bebidas. Sabe por quê? Porque aqui vai atrair muita gente que tem interesse na comida, no doce, na comida. E não na pessoa que realmente é um confeiteiro, sabe? Tô até com medo disso aqui estragar a minha campanha. Tô até com medo. De talvez vir um público de pessoas que querem só comprar, querem consumir os produtos feitos pelos confeiteiros. E não comprar os produtos feitos pelos confeiteiros. Aí, eu vou deixar aqui por enquanto. Mas se não vender esse anúncio, eu volto aqui e tiro fora esse público aqui. Entendeu? Tiro esse público fora. E aí, pode ser que você comece a vender. Enfim. Muitas vezes, quando você começa a rodar uma campanha, começa a anunciar um produto na internet, e ele não vende, você tem que entender que ele não vendeu por algum motivo. Você tem que entender o motivo que levou a ele não vender. Quando você entende o motivo, você vai corrigindo, você vai adequando o anúncio. O problema é que muita gente simplesmente desiste. Ah, rodou, não vendeu. Acabou minha vida. Cara, não. Pelo amor de Deus. Receita de doces, doceiras. Valeu, Gustavo. Deixa eu ver aqui. Será que tem? Vamos ver aqui. Doceira. 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 Não tem. Receitas. E. Doce. Ah, não. Também não tem, infelizmente. Enfim. Vocês entenderam, galera, o que eu estou falando aqui? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você não vende, é porque você simplesmente abandonou o teu produto, abandonou a tua campanha. Aí, a pessoa vira para mim e fala assim, ah, José, mas eu não tenho dinheiro para testar, eu não tenho dinheiro para mexer e tal, otimizar. Cara, você não tem dinheiro porque você está testando o produto errado. Se você está com pouco dinheiro, foca em produtos baratos. Foca em produtos baratos. Se você tem pouco dinheiro para começar o seu negócio, foca em coisa barata, porque você vai gastar pouquíssimo para otimizar uma campanha. Por exemplo, tem um padrão de otimização onde as pessoas falam assim, que em sete dias você leva para otimizar uma campanha. Se você pega um produto de R$30,00, R$40,00, R$50,00 e investe R$10,00 por dia, em sete dias você investiria R$70,00. Então, quanto de dinheiro você precisaria para otimizar até achar suas vendas? R$70,00. Investimento, sinceramente, considerado baixo, com a probabilidade de você acertar o teu produto. Você vai excluir algum público? Por enquanto, não. Eu ainda não acho necessidade de excluir. A Wilka deu a dica aqui, sobremesa. Vamos ver aqui, sobremesa. Sobremesa. Vamos ver o que ele me entrega. Sobremesa, ele vai me entregar comidas e bebidas. Pessoas que têm interesse em comer sobremesa e tal, eu acho que não é muito esse caso. Bom, posicionamento dos anúncios, eu vou deixar no automático. Eu não costumo mexer no posicionamento de cara. Vou clicar em avançar e vou seguir para o final do meu anúncio. Seguindo aqui para o final do meu anúncio. E no final do meu anúncio, eu tenho que fazer o quê? Colocar a minha página, página que eu criei, né? Cadê? Confeitaria, feliz. Pronto. Usar página selecionada, não vou nem colocar Instagram nem nada. Vou rodar aqui para baixo, vou desmarcar isso aqui, de vários anunciantes. E vou fazer o meu anúncio ou criativo, também com vulgo criativo, né? O que é isso? Agora eu vou colocar aqui o que as pessoas vão ver no Instagram delas. Até então eu fiz o que está por trás. Todo anúncio que você vê no seu Instagram, tem tudo isso que eu fiz aí para trás agora. Só que agora eu vou fazer o que a pessoa vai ver lá no Instagram dela, o que ela vai ver no Facebook dela. Então esse é o momento em que eu vou colocar o que a pessoa vai ver no Instagram ou no Facebook dela. Seja onde for que vai aparecer esse anúncio para ela, tá? Então deixa eu pegar aqui. Olha só que delícia. Olha isso aqui, gente. Olha o que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só que legal, cara. Aqui, para a galera da comunidade, né? Olha aí, que da hora. Já tem tudo, ó. Ah, Josué, e o material? O que eu vou colocar? Toma. Material de divulgação está aí, ó. Já está aqui. Já está bem aqui, ó. Aí já vem para o drive. Já tem aqui o material de divulgação, está vendo? Da hora, né? Já está tudo na mão. É chegar e fazer, tá? Esse é um dos produtos lá da comunidade. Então deixa eu voltar aqui para a página onde a gente estava. Pronto. Então a gente continua no anúncio. Vou pegar lá. Vou pegar aqui o criativo. Vou baixar aqui uma imagem. Tem até em vídeo. Vou baixar um em vídeo. Vou colocar um em vídeo e um em imagem. Criativos. Na verdade, a gente já estava dando mole aqui, tá? Qual mole que o Josué está dando aqui, ó? Cara, tem horas que a gente faz tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né? Vou voltar aqui no conjunto de anúncios. Lembrando, posicionamento, né? Eu falei que não ia mexer. Nesse caso aqui, é um produto específico para Instagram. Então eu vou mexer. Aí eu vou posicionamento manual. Facebook, tiro. Audience Network, tiro. Messenger, eu tiro também. Então eu deixo aqui apenas Instagram. Está vendo? Somente Instagram. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Está aí, ó. Instagram. Mudei lá. Aí agora sim. Agora eu vou vir aqui e vou adicionar. É vídeo. Os criativos estão em vídeo. É até melhor. Vídeozinho animado. Aqui, ó. Vou colocar o vídeozinho. Deixa eu baixar outro aqui. Ó. Eu quero imagem. Deixa eu ver. 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 Pronto. Peguei aqui uma imagem. Ó. O vídeo já está aqui. Foi concluído o carregamento. Aqui é o vídeozinho. PEC, câmbio, confeitaria. Aí que legal. Pronto. Top. Vou clicar em avançar. Vou clicar em concluir. Prontinho. Aí ali eu tenho que colocar o texto. Eu já deixei o texto pronto aqui. Tem uma lógica, né? Claro, através desse texto aqui. Você não escreve um texto aleatoriamente. Tá? Mas, enfim. Eu não vou conseguir explicar isso aqui. Porque seria uma aula só para explicar o porquê desse texto. Vou colar o texto aqui. Pronto. Textinho pronto. Agora, está faltando eu colocar o meu link de afiliado aqui. Linkão de afiliado. Deixa eu pegar lá. Vamos lá pegar o link de afiliado agora. Onde que pega o link de afiliado, Josué? Vou mostrar para vocês aqui. Esse link de afiliado é o responsável por pagar as suas comissões, tá? É graças a esse link que você vai receber as suas comissões. Sou afiliado. Sou afiliado. Confeitaria. Cliquei em cima do produto. Ele já me manda aqui para a tela de links de divulgação do produto. Página de vendas. Copiei. Agora eu volto lá. Onde eu estava. No anúncio. Voltando. Vamos lá. A gente cola aqui, ó. O URL do site. Pronto. Já saiu o erro que estava. Tá? E está aí, ó. Meu anúncio está criado. Não quero ter o trabalho de botar link, botar texto, tudo de novo. Quero só mudar esse vídeo e botar uma imagem. Vou clicar aqui, ó. Duplicar rapidamente. Duplicar rapidamente. Pronto. Aqui eu vou colocar assim, ó. Criativo em imagem. Eu vou vir aqui, ó. Lembra de desmarcar esses vários anunciantes. Eu vou vir aqui, vou limpar, remover tudo. E vou adicionar novamente. Adicionar imagem. Carregar. Aqui a imagem. Para testar. Talvez vai ser melhor imagem. Vai ser melhor vídeo. Isso aqui é um outro ponto. A gente precisa testar, né, galera? A gente precisa... Não tem como você ter certeza de qual que é o melhor. Sempre. Já de cara. A gente faz de tudo para acertar. Mas, às vezes, a gente precisa testar. Testar um pouquinho também. Então, está aqui, ó. Imagem. Prontinho. Tá? E aqui, é uma coisa que eu, Josué, gosto de fazer. Eu vou duplicar rapidamente o meu conjunto de anúncios. Coisa minha. Coisa do Josué. Nem toda campanha eu faço isso também, tá? Mas eu gosto de fazer. Principalmente quando eu estou testando um produto novo. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Aí, aqui no Pixel, eu tiro compra. Coloco, ó. Iniciar a finalização da compra. Que é, basicamente, o checkout, né? Pronto. Meu anúncio está todo pronto. Você pode clicar aqui no botão verdinho publicar. Ou você pode clicar aqui no xizinho, ó. Ele abre essa caixa. Aí, na sua frente. Aí, ele pergunta. Publicar itens em rascunho. Aí, você clica aqui, ó. Ele publica tudo de uma vez. Tá vendo? Então, pronto, ó. Foi publicado. Aparece aqui programado. Às vezes, aparece inativo. Anúncios inativos. Mas aí, logo, você vai atualizando, atualizando, atualizando. E vai ficar assim, ó. Programado, tá? Só você ir atualizando a tela. Que logo ele vai aparecer programado. E aí, ele vai começar a rodar. Quando ele começa a rodar, ele vai para a fase de aprendizado. Ele só sai da fase de aprendizado depois das primeiras 50 vendas. Aí, fica ativo. Tá bom? Galera, é isso. Agora, será que vai vender? Será que essa campanha vai ganhar dinheiro? Será que você vai botar dinheiro no bolso do Josué? Será? Ah, essa é a pergunta que não quer calar, né? Essa pergunta será respondida nos próximos dias. Então, ao longo da próxima semana. Ao longo dessa semana. Não só esse. Hoje ainda, eu vou rodar o de nutrição. Vou rodar um outro para marketing digital. Vou rodar o para psicólogos. Vou rodar o curso de hipnose. Vou rodar o curso de açaí. Eu vou rodar tudo isso de hoje para amanhã. E vou ver quais vão vender e quais não vão vender. E aí, eu vou mostrando para vocês ao longo dessa semana. E a galera que está na comunidade, é isso aqui. Só que vai ser isso o ano inteiro. A partir de agora para frente, quem estiver aqui na comunidade, vai passar o ano inteiro me vendo testar novos produtos, otimizar, corrigir o que está certo, o que está errado e colocar nos trilhos. Então, você que é da comunidade, que está assistindo, se prepare que daqui para frente é isso. Toda semana a gente está testando produtos novos, testando estratégias novas. E você que não está na comunidade, você que não está na comunidade, se prepare para o dia 8 de março. Lembrando que serão vagas limitadas. Serão limitadas as vagas, tá? Não é para quem quer. É para quem está esperto e corre e garante a vaga. Tá bom? Confirma aí quem vai estar comigo 6, 7 e 8 de março no meu super evento de marketing digital. Manda aí nos comentários. Manda aí nos comentários. Manda aí nos comentários. Quem vai estar aqui 6, 7 e 8 de março comigo no super evento. 6, 7 e 8 de março serão às 8 horas da noite, tá? Às 8 horas da noite. Dia 6, 7 e 8 de março. Para a gente abrir as vagas da comunidade ali. Tá bom? Tamo junto, galera. Curtiram a aula? Feedback da aula de hoje. Dá um feedback aí, tá? E dedo no like, por favor, tá? Dedo no like. A melhor forma que vocês fazem de me ajudar é descer o dedo nesse like aí, tá? Para a gente realmente conseguir entregar o máximo de conteúdo para vocês. Tá bom, gente? Brigadão do fundo do coração. É só o começo. Amanhã tem mais. Amanhã, às 19 horas, vou estar ao vivo de noite. olhando novas campanhas, novos produtos, estratégias e muito mais coisa. Tá bom, gente? Obrigado mesmo. Obrigado. Deixa eu ver ali. Só vou responder a pergunta que me fizeram. acho que você fez errado nesse posicionamento. Seu produto é feito para ser usado no Instagram, mas público que compra pode estar no Facebook. Talvez, Gustavo. Talvez. Mas eu vou apostar nessa. Realmente, se não der bom, eu ainda tenho a opção de ir lá e mexer e adicionar o Facebook, tá? Eu não estou preso a isso para sempre. Eu sempre tenho a opção de mexer lá e trazer o Facebook de volta. Mas eu quero testar primeiro só para Instagram, tá? No Tabola, você roda como afiliado de infoprodutos e encapsulados? Qual porcentagem é para o seu faturamento Tabola e as redes nativas? Cara, quase nada. Quase nada, porque o retorno que eu tenho hoje no Instagram, Facebook, Google, YouTube, TikTok, já são muito grandes. e é coisa demais para a cabeça só administrar. Então, Tabola, só anúncios pontuais, principalmente quando eu quero rodar alguma coisa mais black, mas no momento eu confesso para você que eu estou sem nenhum bom encapsulado para rodar, tá? Eu não rodo qualquer encapsulado. Não é só porque o cara botou um rótulo e chamou de encapsulado que presta aquele negócio, tá? Eu só rodo se a coisa foi realmente boa, tá? Mas Tabola eu uso só para encapsulado mesmo, tá? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Você mostrou seus valores brutos ou de comissões? Só vou tirar essa dúvida. Celso, tem um vídeo aqui no meu canal, soltei essa semana. Quanto que eu gasto? Quanto que eu gasto? Quanto que eu ganho a cada 100 mil reais em vendas? Assiste meu vídeo aí no YouTube. Você vai descobrir. Valeu? Só voltar nos meus vídeos aí. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. E galera da comunidade, amanhã eu vou estar respondendo dúvidas no direct, tá? Quem é aluno da comunidade, amanhã eu estou lá no WhatsApp respondendo vocês, tirando suas dúvidas. E vai ter um bocado de aula também exclusiva da comunidade essa semana. Só ficarem de olho no grupo da comunidade que eu vou avisar vocês lá das nossas aulas exclusivas. Tchau, tchau, gente.